Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, cá estamos aqui com Minecraft épico pra vocês E como convidado eu tenho o Baixa Memória Cadê? 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 Opa, eu tô escondidinho Ah mulher, que aparato Ah, você me encontrou um pouquinho, peraí, peraí, vou de novo lá, ó É muito da hora ficar escondido aqui, velho, é mó bom É, é, é a ponte, a ponte secreta E Cacá, se a galera gosta de Minecraft épico aqui no canal, o que eles tem que fazer aqui nesse vídeo? Galera, já deixa aquele gostei bem bonitão, porque ajuda na divulgação E galera, é o seguinte, vamos fazer um acordo agora Se chegar a 10 mil gosteis no primeiro dia, eu vou fazer com o Spock no próximo episódio uma trollagem Então, deixa 10 mil gosteis, porque se tiver 10 mil a gente vai ver, hein Se não pegar 10 mil gosteis no primeiro dia, não tem trollagem no próximo episódio, hein Tá combinado Então família, tá combinado E melhor, e melhor, e melhor, e melhor Você galera, então vai ser o seguinte, você vai deixar o gostei e vai comentar quem que você quer que a gente trola, tá Verdade A gente pode trola também a pessoa nova que chegou aqui na série Opa Cherry, será? A galera vai decidir, bota nos comentários aí Quem que vocês mais comentarem a gente vai escolher Na verdade é quem comentar mais, né É verdade, ó Presentinhos mágicos, Carolzinha Vamos ver o que a Carolzinha deu pra nós aqui de presente Opa, olha, uma botinha bonita, hein Não me deu nada Galera, não me dá nada, velho, tô triste Deve estar lá em casa E o que que essa botinha faz? Ela pula mais alto? Sei Ah, ela pula mais alto, velho, que da hora, ó A bonita que vai E esse daqui, esse baú, é Eu não sei como Eu vou colocar aqui só pra ver como funciona esse baú, KK Pera aí, vou ver esse baú aqui Não, 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 não Deixa eu tirar ele daqui Eu tô aqui vendo em casa Ele, ele, ele entrou, ele entrou dentro do buraco Quebra, 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 quebra Aí, aí Empurra ele pra lá Aí, fica aí Fica aí de boinha Fica aí de boinha E pra que serve esse baú? Eu, eu não sei pra que serve esse baú, não Eu tô aqui tranquilo Com a mistila, né Família, posta aqui embaixo nos comentários Pra que serve esse baú, mano Não sei pra que serve ele, não Tá certo? Deixa eu ver Guardei com ele aqui dentro dele Não tô entendendo não Não tô entendendo não Ô, KK E o que que nós vamos fazer hoje? Nós vamos, o Jazz Ele pegou e falou Spock Tava conversando com ele E ele falou Eu quero ver você construir Uma casa A altura da minha Do lado dela Então Galera, calma que Logo após De uns dois, três O balu tá andando Oxi Oxi Olha lá Ai, o seu balu anda Ô, KK O que que a gente vai fazer? A gente vai construir Vamos brincar com o Jazz Mano, não tem como construir uma casa melhor Do que essa daqui dele, certo? Fica aqui Qual a normal dele? É, é Aquela casa da árvore dele Ah, tá, sei Não tem como Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, tipo Pra brincar com ele, galera Uma casa de noob Que é a nossa Versus a casa de A casa pro O que que é essa casa aqui? Ih, eu acho que é da Cherry A Cherry tá construindo assim já? Que isso? Tá maior que nós, velho Já Já Então, galera O que que nós vamos fazer? Nós vamos construir Uma casa noob Perto da casa do Jazz Meu balu tá seguindo eu? O balu tá seguindo o Jazz, velho Que isso? Eu sou o Spock Não sou o Jessica Obrigado Ah, não, não, não Spock Galera O Cauê tá pegando uma certa idade Não, não E pior E quando eu chamei o Jazz de noob Aí o TT eu chamava de Spock É Cauê tá ficando velho É, tá ficando velho Então, Cacá O que que nós precisamos? Nós precisamos pegar árvores Então, família Nós vamos ver Olha, tem outra casa aqui, ô, Spock Você sabe de quem que é? Essa daí? Qual? Ah Essa daí é do Jabota Já bota a casa aqui Ah, bonitinho Já bota Olha aqui, ó Eu tenho um baúzinho Eu tenho um baúzinho, galera Posta aqui embaixo O nome pra ele Bem bonitinho Então, o que é o Cacá? Nós vamos fazer Nós vamos pegar árvores, troncos E a gente já retorna aqui Ai, moleque Acho que essa daqui a gente pode quebrar Voltamos aqui E, ó Eu vou construir a nossa casa Nesse pequeno espacinho aqui, Cacá Que isso, ó Aqui vai ficar uma caixinha bem bonita Ou aqui É a casa do lado do Spock Do Jazz, na verdade Peraí, errei Tá vendo? Eu falei do Spock e era do Jazz Mano Galera, o Cauê O Cauê Tá confundindo tudo Ele fala tudo errado Tudo errado, família Peraí Aqui, aqui Aqui, aqui O que você tá fazendo, Cauêzinho? Eu tô olhando aqui a casa do Jazz, hein? Deixa a casa do Jazz em paz Tô voltando Tá bom Aê Ó, ó, ó Essa daqui Vai ser a casa da árvore de noob, galera Peraí Eu preciso Aqui Pup 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 Pera, sobe aqui Pup Aê Bonitinho Bonitinho Aqui Pronto Abrimos o espacinho Tchú, 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 tchú Tchú, tchú Depois se o Jazz quiser desmontar ela Ou usar ela pra alguma coisa Ele pode, família Ele pode Ele pode fazer o que ele quiser O que ele quiser Então, Cacá Eu ia pedir pra você começar a fazer As raízes Mas não é uma boa ideia, né? Talvez Tipo assim, ó Tipo assim, ó Ó, não vai conseguir fazer, né? Não, não, família Eu tô tentando ver como é que faz Peraí, não, não Acho que sim, ó Eu tenho uma madeirinha aqui, ó Aqui Boa Ó A gente pode fazer a portinha Aqui, ó Aqui do ladinho Aqui do ladinho Peraí que eu tô fazendo aqui, ó As raízes Oi? A raiz Não vai dar muito certo isso Eu acho Nossa, nossa Meu Deus Ah, não, mas fica legal Você vai fazer uma casa na árvore, basicamente Não, é uma casa É uma árvore casa É, ah Tá, porque não é uma casa na árvore É uma árvore casa Entendi Tá bom Exatamente, Cacá Exatamente É quase isso Deixa eu Só Nossa, peraí Ai, caraca Caiu meu Nossa, caiu um monte de Eu posso tentar fazer com outro tipo de Não, não, não vai ficar legal É, não Tem que ser pensado Ih, acabou os blocos Galera, vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma andada aqui E assim que o Mano Pau já tiver mais caminhado junto com o Cacá A gente retorna O Cauê tá fazendo cagadinha ali Família, voltamos aqui E eu vim pegar uma porta Pô, isso eu preciso de uma porta Deixa eu ver aqui qual porta a gente tem Azul, não Aqui, carpente Carpente Deixa eu ver se eu tenho lã branca Não É É o Ah, tem sim Tem sim Aqui, ó Peguei lã branca Beleza E deixa eu pensar em um chão bonito Eu Hum Um roxo Não Chão roxinho, não Ahn Deixa eu pensar em um chão bonito Hum O Cauê tá Cauê Eu tô aqui dentro esperando Olha só O Cauê, galera Ele some e deixa eu abandonado Triste Eu tô aqui te esperando há três horas Você não vem logo, Spock Vem Tô descendo Tô descendo Olha lá, galera Olha só Falta terminar o topo dela Mas olha só como ficou a nossa árvore de noob Ela ficou Ela ficou baixinha Perdão Perdão Mano Olha a diferença, velho Olha a diferença Essa é a casa do Jess Essa é a nossa árvore pequenininha Mas ficou bonitinha Falta terminar o topo dela Aqui, ó Fiz um galhozinho bonitinho E ela se sobe por aqui Ó, ó Aqui, ó Sobe aqui 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 Oba Agora Deixa eu quebrar aqui E eu vou Cadê? Eu trouxe esse bloco aqui Não sei se vai ficar bonitinho Mas eu queria dar uma cor, galera Ó Aqui Agora nós vamos pôr a porta E a porta vai ser branca Aê Cauê 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 Aê Agora A gente tem que ir Ah, é tudo Ah Cauêzinho Tá perdido Tô tentando quebrar aqui Pra tu Tá perdido Aí, em volta Em volta Aqui Aqui Olha Deu certinho Agora no meio é outra cor No meio é outra cor Eu acho que eu vou colocar Contornar de branco Tem que fazer um chão Meio diferente Um chão bem alegre Feliz Ó Tá bonita, hein Ó Ah, ficou bonitinho, mano E lá em cima depois, galera Aqui, ó Tem que fazer o topo dela Que dá pra ver Mais ou menos Quase tudo aqui Dá pra fazer uma casa aqui Nossa Sim, dá pra fazer uma casa Bem legal Né, KK? Olha Dá pra fazer uma casa aqui E ela subir ali, velho Nossa, olha É Ô, galera Quem que dá pra morar aqui, velho Olha que legal Dá pra fazer aqui, ó Um negócio aqui embaixo Aí a pessoa sobe Essa é a nossa árvore noob, Cauê Ah É o que a gente tem pra hoje, né É É família É Mas, galera O negócio é o seguinte Eu vou deixar esse capítulo por aqui Se vocês querem que eu E o KK Termine essa árvore Bonita Essa casa noobzinha Vocês querem que a gente termine É só deixar aquele gosteizinho Aquele likeão aqui embaixo E também comentar Termina aqui no vídeo Né, KK? É Coloca aí que a gente vai querer ler E vai terminar Na verdade a gente pode tentar até Colocar alguém pra morar ali, hein Quem será, família? Então Tamo junto Até depois do fim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fique com Deus Um forte abraço Beijo, beijo Se inscreva no canal do KK Tchau Falou Tchau 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 Tchau